Item de número 12, processo número 485002910-2014-26, autorização para Fiat Automóveis S.A. acessar a rede básica do Sistema Interligado Nacional SIM no Estado de Pernambuco. Relator, diretor José Juroso, e o voto será lido pelo diretor Reiv Barros. Em 14 de outubro de 2013, conforme o inciso I do artigo 2º do decreto 5.597-2005, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério da Energia expediu a portaria 89-2013, reconhecendo que a alternativa de interligação à rede básica do Sistema Interligado Nacional para a conexão da carga da Fiat e TCA atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes, estando compatibilizado com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de cinco anos. Em 24 de janeiro de 2012, foi emitida a Resolução 473, que estabelece os procedimentos de ressarcimento à distribuidora para a migração de unidades do sistema de distribuição para o sistema de transmissão. Em 16 de abril de 2014, por força do inciso II do artigo 2º do decreto 5.597-2005, o Operador Nacional do Sistema emitiu o parecer de acesso 2.1031 de 2014, tratando do acesso. Em 4 de junho de 2014, a Fiat protocolou carta na ANEL em que solicita o acesso à rede básica, apresentando o projeto básico das instalações de conexão. Efetuadas as diligências com vista devido à instrução processual, a SCT analisou o pleito da interessada e atestou a sua conformidade com o requisito do decreto 5.597, que regulamenta o acesso de consumidores livres às redes de transmissão de energia elétrica. Portanto, a área técnica manifestou-se favorável à emissão do respectivo autoautorizativo para o acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional, nos termos da nota técnica 0177-2014, em 3 de julho de 2014. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou. No sorteio público ordinário realizado em 28 de julho de 2014, foi sorteado o relator doutor Juroso. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria cancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A Fiat Automóveis S.A., na condição de consumidor livre, por meio da portaria número MME 89, de 14 de outubro de 2013, obteve o reconhecimento de que a alternativa de acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional para a conexão da unidade consumidora Fiat TCA, localizada no município de Goiânia, no estado de Pernambuco, de propriedade da TCA, Tecnologia em Componentes Automotivos S.A., posteriormente incorporada pela Fiat Automóveis S.A., atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço das redes, sendo compatível com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de 5 anos. O acesso em questão compreende a construção de uma linha de transmissão em 230 KV, circuito duplo, utilizando o cabo 5565 MCM por fase, com cerca de 32 km de extensão, conectando a subestação Fiat 230 KV a S.E. Pau Ferro 230 KV da rede básica. Com o parecer de acesso emitido pelo INS, em 11 de março de 2013, foram atendidas as duas condicionantes previstas no Decreto nº 5.597, de 2005. Em síntese, atendidos os requisitos regulamentários, concluo pela viabilidade da concessão de autorização para a empresa requerente acessar a rede básica mediante a expedição da respectiva resolução. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.29.10.2014, dígito 26, voto pela expedição de resolução autorizativa nos termos da minuta anexa, uma vez que a empresa Fiat Automóveis S.A. ao preencher os requisitos regulamentários está em condições de ser autorizada a acessar a rede básica por meio da construção de uma linha de transmissão em 230 KV, com cerca de 32 km de extensão, desde a subestação Fiat 230 KV até a subestação Pau Ferro de propriedade da Chess no Estado de Pernambuco, é o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o doutor Juroso. Também voto com o relator. Procâmica de Roteiro decidiu, pela expedição de resolução autorizativa, uma vez que a empresa Fiat Automóveis S.A. ao preencher os requisitos regulamentários está em condições de ser autorizada a acessar a rede básica por meio da construção de uma linha de transmissão em 230 KV, com cerca de 32 km de extensão, desde a subestação Fiat 230 KV até a subestação Pau Ferro de propriedade da Chess no Estado de Pernambuco. Próximo item.